Tá querendo comprar cartões para Xbox, Playstation e Nintendo? Vai na 03 Games, link na descrição. Eu preciso me localizar. Eu preciso achar a paradinha do outro cara. E acho que tá por aqui. Achei. Beleza. Ó, tá 20. Wendon Woods. Tem alguém aqui? Não sei pra onde é que eu vou, cara. É um labirinto? É tipo um Lost Woods do Legend of Zelda? Ó, tem uma batalha dupla aqui, ó. Nós vamos ser as gêmeas mais fortes do mundo. Então, tá. Nana e Nina. Slurpuff, Aromatiz, vão. Dolly, raposinho, eu escolho vocês. Vamos lá. Soco trovão, Aromatiz. Explosão de fogo, Aromatiz, também. Explosão de fogo? Soco trovão. Tchau. Aê, Dolly de 62. Dolly quer aprender trovão. Você quer aprender trovão, Dolly? É bom, né, cara? Nós vamos tirar Power Jam. Nós vamos deixar Raio da Confusão, cara. Raio da Confusão é muito melhor. Trovão. Play Rough. Errou. Dolly. Trovão. Aposinha. Lança chamas. Nossa, deu crítico. Não tem tempo de usar trovão. Que que é isso? Muito fracas. Nós perdemos. Mas ainda seremos as gêmeas mais fortes do mundo. Elas tem uns Pikachu bugado, né, cara? Uns Pikachu da 25 de Março. No negócio aí dos camelô. Ali tem uma moça. Tem uma criança aqui. Oi, criança. Você encontrou uma garota que é muito forte e batalha Pokémon. Tá bom. Você é tipo fada também, né? Clefki. Pokémon aí do tipo metálico e fada. Dolly. Trovão. Não pode se curar. E o bloco. Thunder. Thunder. Thunder Cats. Boa. Tudo bem, Dolly. Próximo Pokémon Azumarill. Thunder de novo. Trovão no Azumarill. Tchau. Era tipo água, né, cara? Já era. Por isso que eu dei uma risada maligna. 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 Ela falou que garotas apaixonadas não se importam se perdem. Será? Não será essa história aí não, hein? Não é aqui. Aqui tem que ter cut. Eles nunca botariam um negócio pra seguir que precisasse de um H&M. Uma grande árvore. Tá confuso isso aqui. Ah! Será que é aqui? Vilarejo Pokémon. Vamos mexer embora. Você sabe que lugar é esse? O Vilarejo Pokémon. Tava no nome. Bem-vindo ao Vilarejo Pokémon. Esse lugar é um segredo. Sabia? A maior parte dos Pokémons aqui são fugitivos. Eles escaparam de pessoas ruins que fizeram coisas ruins para eles. Coisas terríveis. É uma vergonha contra os treinadores sem coração que não se importam em cuidar dos seus Pokémons. Alguns dos Pokémons, alguns deles só estão fortes demais. E eles descobriram que realmente não tem lugar no mundo lá de fora. Então vieram aqui. Hum, entendo. Seus Pokémons realmente gostam de você. Vocês passaram por bons momentos juntos, não é? Ei! Vocês podem sair. Esse aqui tá de boa. Algumas vezes eu fico preocupado e venho aqui para checar como estão. Ah, perdoe minhas maneiras. Nós não fomos apresentados. O nome é Wulfric. Eu estou normalmente no ginásio da cidade de Snowbelly, já que eu sou líder de ginásio e tudo mais. Deixe-me adivinhar. Você quer me desafiar? Sim? Eu pensei que sim. Desculpe pela inconveniência. Eu vou estar esperando no ginásio agora, então. Antes de você ir, eu acho que seria bom passar um tempo com os Pokémons aqui. O que foi? Tem algo na boca? Chupoberry. Que bonitinho! Eles estão me dando uns itenzinhos, cara. Obrigado! Opa! Tem Pokémon para batalhar aqui? Que isso? Olha uma Gotorita! Ai, Mamacita! Saiu 50? Caraca! Mas não quero não. Eu vou voltar para o ginásio e nós vamos enfrentar o cara. Vamos ver aqui. Vamos pegar o nosso Fly. Vamos voltar para Snowbelly. Quase na liga, pessoal. Tem um ginásio para enfrentar agora. Vamos pegar o nosso Fly bonitinho. Vamos recuperar os PPs da Dolly. Né? É sempre importante para a gente poder estar 100% no ginásio. É isso aí. Gracias! Olá, senhora. Muchas gracias. Tá bom. Vamos trocar aqui agora. Vamos de Raposinha primeiro. Quem vai brilhar nesse ginásio é Raposinha e Steve Vai, porque eu acho que é gelo, né? Então, lutador e fogo vão ser perfeitos. Aqui o ginásio. Vamos lá. Parece pequeno por fora, né? Nossa, mas é enorme. Tá lá o tiozão. Vamos ver. Temos que escolher uma plataforma, né? Tem que ser aqui primeiro. Eles me chamam da Rainha do Rhinque de Gelo. O que diz? Rhinque é um nome engraçado, né, cara? Rhinque de Patinação. Vai, Sneezel! Sneezel! Vai, Raposinha! Raposinha! Lança chamas! Agora! Match! É, não funciona nada, né, filho? Foi movimento burro. Nossa, cara, como você é burro. Meu Deus, que coisa absurda. Qual é o Pokémon Cloyster? Para enfrentar seu Cloyster... Volte, Raposinha! Vai, Dolly! Cloyster! Dolly! Trovão! Tandor! Tandor! Tandor Kex! Caraca, muito fraco, muito burro, muito trouxa. Mais frio que o frio, mais rápido que o rápido. Tá, e o que que é isso? É um rap? Mais frio que o frio, eu conquistei o esforço, o respeito dos irmãos. Nossa, o negócio gira todo! Raposinha! Parado aí mesmo! Congele aí mesmo, né, cara? Victor, tem um Delibird! Deliderideri! Sabe o que eu descobri, galera? Vocês não vão acreditar. Sabe isso aí que o Delibird tem na mão? Parece um saco, né? É o rabo dele! É sério! É o rabo do Delibird! Ele tira presente do rabo! Cara, é muito zoado isso, mano! É muito zoado! Eu descobri isso e eu vi uma imagem dos Pokémon assim, em 3D! Teriderideri! Raposinha level 63! Próximo Pokémon, Mamoswine! Para enfrentar seu Mamoswine! Volte, raposinha! Vai, Steve Vai! Mamoswine! Steve Vai! Mega evolução! Close Combat! Apelação, né? Coitadinho do Mamoswine! Foi a pena tomar no Furebox! Close Combat! Deitou! Mamoswine! Entendeu? Nossa, que piada ruim! Temos 63! Vencemos o Victor! Você congelou o meu coração? Hum... É mesmo? Que coisa! Não! Tem que trocar de novo! Não! Aí, aí vai! Não, peraí! Não, não vai nada! Porque a gente não consegue passar! Pronto! Resolvido! Tive que mexer nos dois, cara! Vamos lá! Eu gosto de me acalmar e limpar minha mente com uma sobremesa gelada! Aqui! Prova um pouquinho! Você vai mandar um... Um Vanylux na minha cara? Um Craygonal! Esse Pokémon é estranho, né, cara? Esse Pokémon é muito sinistro! Eu sou sinistro! Calada! Guerreta para o meu lança-chamas! Explodiu! Próximo! Paloswine! Paloswine! Mamoswine! Paloswine! Mamoswine! Todos deitam para o meu lança-chamas! Paloswine! Todos eles! Não tem nem graça! Muito fraco! Muito burro! Muito trouxa! Passaralho! 63! Dolly! 63! Tortuguita também! Jinx! É, galera! Jinx é o Pokémon que deu problema no passado, sabiam? Deu vários problemas aí, hein? Mas hoje já foi tudo resolvido! Tudo resolvido! Eu não vou nem tocar nesse assunto, porque esse assunto é perigoso! Tá, Jinx! Perigoso! Vocês pesquisem aí, Jinx! Vocês vão achar alguma coisa, eu acho! Tá, deixa eu ver agora... Tem mais um brotherzinho aqui! Fala, meu brode! É o Theo! O seu Bear Arctic! Bear Arctic! Bear Arctic! Nossa, é difícil falar o nome dele, cara! Be Arctic! Seja do Ártico, né, cara? Resumindo aí, pra todos vocês aí! Gostoso é viver! Coca-Cola! Tchau, urso da Coca-Cola! Mas eu... Já era, meu filho! Ó o Von Lux aí, ó! O tipo do bicho, mano! É muito estranho, cara! Porque o Monsorvetão é muito esquisito! Você fez o meu sangue... Fervilhar, né? Tá, vamos ver agora... Não, ainda não dá! Não! Aí! Valeu! Falou! Vamos trocar o Pokémon aqui, pra não ficar só no mesmo Pokémon? E aí? Hum, sabe o que é? Gelo é extremamente duro e extremamente frágil ao mesmo tempo. Você sabe o que isso significa? Que dependendo de qual Pokémon você escolhe e qual movimentos você usa, pode ser o oponente mais desafiador de todos, ou pode ser apenas um fracasso. Mas é tudo bem, é assim que tem que ser. Qualquer forma, já chega de falar. Vamos começar esse show! Olha o cara, dá um tapinha na barriga! Dá um tapinha na barriga na barriga! Não, dá um tapinha na barriga! Tá afiado por Wolfric! Líder de ginásio, o Greg Oz versus Wolfric! Vai! Vamos no! Vamos no! Esteve vai! Vai começar a nevar, né cara? Granizo, na verdade. Mega evolução, Close Combat! Dá nem chance! Só manda porrada! Aposto que ele tem uma Frostlass, né? A pozinha leva o 64. Tomamos dano do Granizo. Fragonal! Fragonal é de boa! Agora, Esfera de Aura! Aura! Sphere! Lucario! Melhor aí, meu filho! Me dá um Pokémon forte aí, pelo menos. Avalog, tá. Você tem um Iceberg. Que bacana! Que maneiro, que legal! Você vai tomar Close Combat e deitar para o meu Lucario! Cara! Isso é muito tosco. Eu não sei nem dizer para vocês. Eu estou muito forte. A gente vai jantar, liga, velho. Maravilhoso! Eu sou forte como um Iceberg, mas você quebrou, passou por tudo. Impressionante! Seus Pokémon lutaram com grande coragem. Eu posso dizer que você treinou bem eles. Eu peguei a última Insignia que eu precisava! Yeeey! A Insignia do Iceberg. O que você tem aí é chamado de Insignia do Iceberg. Enquanto você ativer ela, qualquer um dos seus Pokémon vai com certeza olhar para ela e fazer o melhor em batalha. Vou te dar isso também. TM13, Raio de Gelo. É Raio de Gelo, isso. O movimento é accuracy de 100%. Sempre é certo aí, né, velho? Tá bom. Algumas pessoas são fluídas como a água e podem se adaptar ao ambiente sem mudar o que é importante do lado de dentro. Ah, não eu. Eu acho que eu sou muito teimoso. É por isso que eu gosto do tipo Gelo. Nossa, quanto que eles gastaram nisso aí? Olha a verba da comunidade Pokémon aí, ó. Para fazer essa parada. Nossa, a Nose que escorrega com o estilo. Esse é o futuro campeão que eu amo e conheço. Parece que você venceu o nosso velho líder de ginásio. Nunca é uma coisa ruim testar os limites da sua força. Estou certo ou estou certo? Já que você é uma estrela, eu acho que significa que você vai para a Liga Pokémon. Sabe o que é? Você tem todas as cintas de ginásio agora, então só tem mais uma coisa para fazer. É hora de ir para a Liga Pokémon. Ouça agora. Confie seus pokémons. Não haverá limites do que podem fazer. Tá, nós vamos precisar agora voltar para o centrinho Pokémon. Eu preciso testar uns pokémons que eu tenho para ver quem é que pode aprender alguns ataques, velho. Eu preciso de Waterfall, aposto. Para a Liga Pokémon eu vou precisar de Waterfall para subir a cachoeira. E acho que eu vou precisar de Strength também, velho. Queria que tenha algum pokémon aqui que fizesse os dois. Eu achava que o Mestre Beedle fazia, mas... Aparentemente eu estava errado. Vamos ver. Vamos depositar alguém aqui para depois upar de novo. Safada, você upa muito rápido. Já sei. Será que a Maura não aprende Waterfall? Eu não tenho muita coisa aqui, né, velho. Eu não capturei muitos pokémons. A gente tem que testar. Deixa eu ver. Senão eu vou ter que pegar um pokémon de água. Não consegue. Nem Strength. Pô, mas aí você é inútil, né, velho? Ah, os pokémons aqui estão tudo cheios de vomito, pessoal. Eles não querem aprender as coisas. Peraí que eu vou testar meus pokémons. Corta para mim. É, eu estou sem pokémons para isso. Então nós vamos ir direto até a Liga Pokémon e vamos tentar capturar algum pokémon bom para lá. Por lá, velho. Eu acho que já resolve para a gente. Vamos lá pegar a Liga Pokémon. O ideal é que sempre vai nos unir. Tem água aqui. Eu consigo acessar a água? Consigo. Não sei se a gente acha um pokémonzinho bom aqui. Cara, o ideal seria um Wooper, mas eu não sei se tem Wooper aqui. Opa, opa. No mínimo a gente pega um pokémon para o Waterfall. Um Lombre. Será que o Lombre consegue? Você está aqui level. 51? Cacetada, Shrek. Será que eu consigo pegar numa Quick Ball? Acho que não, né? Mas vamos tentar. Quick Ball, vai! Vem cá. Peguei! Lombre capturado. Ah, meus amigos e amigas! Lombre adicionado a Pokédex. Lombre. Pokémon da alegria. Tipo, água e grama. Ele vive na superfície da água quando está quando está ensolarado. Ele dorme numa cama de grama de água, né? De relva aquática durante o dia e se torna ativo à noite. Valeu, Lombre! Vamos comigo! Arriba, arriba! Achei uma placa do inseto, né, velho? Pra quê? Pra... Pra não usar baigão agora? Pra passar mosquito? É isso? Plaquete de inseto? Pra gordar os insetos? Não motivo nenhum! Vou passar aqui pelo pessoal que nós já enfrentamos. Oi! Esse é o portão da Victory Road. Só que coletou todas as oitensinhas pode passar. Um, dois, três, quatro. Você tem as oito. Bom, permite necessitar suas habilidades. Caraca, o cara quer lutar comigo? Já está de zoeira, meu brother? Carbink, né, velho? Quem é que tem um Carbink? Cara, tem que ser uma pessoa mal intencionada na vida, né, velho? Pra ter um Carbink. Não é possível. Não, na moral. Não pode, cara. Não pode ser uma pessoa séria, não. Isso aí é... É pedra e fada, né? Eu quase sei que é pedra também. Vamos ver. Nossa, batei uma defesa. Usou Stealth Rock, ó. Se eu trocar de Pokémon eu tomo dano agora. Que sem vergonha. Toma de novo, porradinha. Yeeey! Próximo, Raichu. Pode continuar. Lai, 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 Lai Chu. Caralho do Lai Chu. Ah, eles viam do meu ataque. Não! Me deixa paralisado. Ai, que chato, velho. Por que que Saichu só tem Nuzzle, mano? Ah, olha que nojo, cara. Ah, tá cheio de vomito esse jogo. Agora eu vou morrer. Ah, velho. E tem coceira do olho ainda. Que droga. Hum, vamos ver. Raichu. Cozinha, Dolly, safada. Vou ter que mandar. Dolly não tem mais nada de ataque. Bom, eu acho que ele não tem Lightning Rod, né? Ele deve ter Static. Senão eu tô ferrado. Thunder Bortle! Dolly! Soco Trovão! Nossa, o cara é rápido, hein? Dois ataques? Que isso? Que mentira! Que absurdo esse Raichu! Próximo Pokémon, Kingdra. Só vai, meu filho. Eu amo Kingdra, velho. Olha que Pokémon incrível. Ele vai me atacar primeiro. Não, não vai? Então tá bom. Ele é dragão, né, cara? Dragão e água. Já mandou aquele Dragon Pulse de respeito, mas vai tomar descarga agora na cara. Pronto. Tchau, Kingdra. Nossa, 13 mil de experiência. Dolly level 64. Perguntei, Robby. Gostei se os Pokémon sem tremendo poder. Continuem a insurgência do futuro. Ok. Fantástico! Preciso dizer mais uma vez, fantástico! E o caminho se os Pokémon sejam cheios de sucesso. olha que legal, cara. As placas de cada insígnia. Tecnológico o bagulho, vai dizer? Nossa! Gastaram uma grana aí também, hein? Meu Deus! Estamos na Victory Road, galera. Agora deu de brincadeira. Aqui é complicado. Aqui a gente vai ser testado mesmo. Sempre uma caverna, né, cara? Começou. Eu só quero passar tempo com o meu Pokémon, mas todo mundo continua me desafiando pra batalhas. Eu vim até aqui, eu não consigo encontrar paz e tranquilidade, mas é você que veio batalhar comigo, querida! Você tá doida? Você tá maluca? Vai, 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 ó. Revolução do... Sneezel. Vai, vai. Pressão. Passaralho, voe! Soco de gelo! Errou! Nice! Punch! Nossa! Nossa senhora, me dê a mão, cuida do meu coração. Falou! Da minha vida, do meu destino, né, cara? Olha! Pedra! Vamos pra água! Vai, Tortuguita! Vai, Tortuguita! Tem mais um ali querendo nos enfrentar, né? Calma aí, que nós precisamos nos recuperar primeiro. Tá todo mundo meio lascado. Ainda bem que eu tenho dinheiro, né, cara? E o treinador me deu dinheiro, porque senão tava... no Shibidro. Tão tudo mede 63, 64. Opa! Pokémon que é esse aí? Nossa, um Druidgon! Mas não enfrento nem ferrando. 59! É um Druidgon no 59, mas vá pro inferno! Oi! Você parece um bom oponente para o meu Stilex, ganhar experiência. eu tô com um Pokémon voador! É o Stilex mesmo! Não! Aí só chora, né? Aí eu pergunto para você, né? Será que o Raposinha, explosão de fogo! Vai no Blasto! Tchau, Stilex! Passaralho, 64. Tortuguita, 64. Próximo Pokémon, Kengaskhan. Para enfrentar seu Kengaskhan, volte, Raposinha! Vai, Steve, vai! Kengaskhan é um Pokémon muito estranho, né, cara? Mas ele é muito forte. Close! Combat! Você era do tipo normal, como o de Gleepuff? Não! Você era um Kengaskhan, poderoso rei da selva. Safada, level 64. Agora o Electrode! Continue! Cara, eu preciso de um ataque melhor solo, né, velho? Esse Bone Rush aqui já está velhão. Um terremoto seria incrível! Light Screen! Continue com o Bone Rush! E é físico, então não faz diferença seu Light Screen! Aê! Boa, rapaziada! Uf! Conseguimos! Bom, pessoal, mas o que eu queria mostrar para vocês é isso aí. Muito obrigado a todos por terem visto esse vídeo até o final. Continuamos o vídeo que vem com a Victory Road. eu sou o Guilherme Osses e vou ficando por aqui. Até mais e... Ui!